Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Vamos falar sobre a curiosa constelação de Ofiúco, que neste mês de maio está nascendo por volta das nove da noite. Ofiúco é uma das treze constelações que passam pela linha do Zodíaco. Veja, aqui estão algumas constelações do Zodíaco. Virgem, Libra, Escorpião. Veja como a constelação de Ofiúco divide o espaço com Escorpião. Zodíaco é onde estão as constelações que passam pela linha da eclíptica, ou seja, a mesma linha imaginária no céu, por onde o Sol pode passar. Como pode isso? De repente o Zodíaco recebe uma décima terceira constelação? A verdade é que Ofiúco sempre esteve lá. Os antigos babilônios resolveram deixar o coitado de fora, pois sobrava uma constelação. Para representar os doze meses do ano. E adivinha quem sobrou? Veja onde passa a linha da eclíptica. E veja como Escorpião e Ofiúco tocam nela, fazendo parte da família zodiacal. Já vi muitos artigos dizendo que Ofiúco não estava no Zodíaco. E como o Sol muda drasticamente ao longo de milhares de anos, Ofiúco está ocupando o lugar de Escorpião no céu. Simulei pelo estelário desde o ano 10.000 a.C. e veja o resultado. Vemos a linha da eclíptica cortando Escorpião a 1 grau e 41 minutos da estrela Acrabe. E 45 minutos da estrela C de Ofiúco. Ano 0, bem, ano 0 não, não houve ano 0. Ano 1 da Era Cristã. Veja a linha da eclíptica cortando Escorpião a 1 grau e 34 minutos da estrela Acrabe. E 49 minutos da estrela C de Ofiúco. Vamos avançar para o futuro, para o ano 10.000 da Era Cristã. Aqui a eclíptica corta Escorpião a 1 grau e 29 minutos da Acrabe. E 53 minutos de arco da estrela C de Ofiúco. Então podemos ver que há muito tempo Ofiúco já estava no Zodíaco. E tanto Escorpião quanto Ofiúco vão dividir seus espaços por milhares de anos. Bem, então você já viu como localizar Ofiúco no céu. É só esperar nascer Escorpião. Ofiúco aparece à esquerda de Escorpião. Não é uma constelação tão brilhante quanto Escorpião. Porém, é bem visível. A estrela Alfa de Ofiúco não brilha muito. Possui uma magnitude 2,05. Enquanto Antares, a Alfa de Escorpião, brilha com magnitude 1,05. Brilha quase o dobro, você pode estar pensando. Mas não é assim que funciona a escala de magnitude. Ela é logarítmica. Ou seja, não obedece a velha regra de três simples que você aprendeu na escola. Aqui, como falamos em escala logarítmica, uma estrela de magnitude 1 brilha cerca de 2,5 vezes a estrela de magnitude 2. E a estrela de magnitude 2 é cerca de 2,5 elevado ao quadrado vezes a estrela de magnitude 3. E assim por diante. Talvez você possa estar pensando que os astrônomos estão tentando criar o 13º signo. Errado! Cientistas não estudam astrologia. Aqui o assunto é astronomia. O que é bem diferente. Na grande consideração de Ofiúco, encontramos importantes aglomerados de estrelas como a M9, a M10, M12, M14 e M107. Veja a seguir, M9, localizada na perna direita da constelação, quando ela está ao leste. Um aglomerado fechado de estrelas. Também chamado de aglomerado globular. É aquele objeto que fica no halo da galáxia, fora dos braços espirais. Com magnitude 7,8. Só é visível por telescópio. Distante 25.700 anos-luz, perto do centro da nossa galáxia. Messier classificou esse aglomerado como nebulosa. Mas é um aglomerado, com cerca de 300 mil estrelas acomodadas em apenas 90 anos-luz. Messier não tinha um bom telescópio. Atualmente, o que não nos falta são bons telescópios. Veja essa imagem do telescópio espacial Hubble, revelando densas estrelas, um verdadeiro enxame de estrelas concentradas no centro do aglomerado. É difícil calcular quantas estrelas temos nesse objeto. Vemos estrelas com cores diferentes, revelando suas respectivas idades. As mais vermelhas são estrelas frias e mais velhas. As estrelas azuis são quentes e mais jovens. Vemos também muitas estrelas amarelas, que são parecidas com o nosso Sol. Interessante observar que nos aglomerados estelares apresentam geralmente estrelas da mesma idade, pois foram formados ao mesmo tempo. Perceba que não é o que ocorre com a M9. E mais aglomerados você pode ver na intrigante constelação de Ofiúco, o Serpentário. A M10, a M12, M14, M107. Eu fico por aqui. Espero que você goste do vídeo. Deixe seu poderoso like e inscreva-se no canal para ficar antenado. Não deixe de me seguir também nas redes sociais. Live todas as sextas-feiras, falando de astronautica, a ciência das viagens espaciais. Fui! Ofiúco!